E aí galera, beleza? Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem. Era pra mim mesmo. É bonita. Hoje o nosso vídeo vai ser da tag... Eu esqueci o nome. Hoje o nosso vídeo é da tag Quem é mais provável. Eu e ele vai ter um papelzinho, escrevemos algumas perguntas e a gente vai fazer e falar quem é mais provável, né? Eu ou ele. Por exemplo, quem é mais provável de não conseguir acordar... Mostrar o nome sim. Mas tem 10 perguntas. Pra vocês conhecerem um pouquinho da gente. Saber quem é mais provável que faça isso, que faça aquilo. Bora lá. Quem é mais provável de dormir no cinema? Esse aqui sou eu. Em todos? Não, em todos não. No escadrão suicida eu não dormi. Só? É. O resto eu dormi em todos. Batman e Superman eu dormi. Eu fui a única que assisti, de todo mundo que foi. Não tem como. Eu sento lá pra assistir e aí parece que, sei lá, vai vindo um sono assim. Encostou aqui assim, ó, na cadeira. Aquelas cadeiras, sabe? Aquelas poltronas que você sente assim, ó. Nossa, parece que ia te envolver assim, ó. Acabou a pipoca e o Guaraná já era e tá dormindo. Envolveu, envolveu você assim naquela, parece que tinha braço assim, ó. Acabou. Capota. Pronto. Quem é mais provável de brigar à toa? Por quê, né? Por quê você? É porque eu brigo por tudo. É. Outro dia brigou porque sonhou. Sonhou um negócio, me ligou brigando. Eu brigo mesmo. Aí falou, ah, não pode ser tal coisa. Eu fico estranha, eu não mando mensagem. Eu brigo. Você sabe que eu brigo. É certo. Não, mas eu brigo. Quem é mais provável de brigar na rua? Não. Por que eu? Não, você vai ter que explicar o por que eu. Porque você é louca. Outro dia a gente tava lá no centro com os amigos nossos. Queria ir lá no McDonald's. Eu queria comer McDonald's. É. Aí a gente foi no McDonald's pra comer. Chegou lá e falei assim. Você vai querer comer? Aí, vamos. Chegou lá, tipo assim. Questão de perguntas de novo. Vai querer comer? Aí ela já. Não. Mentira. Eu vou explicar a minha parte agora. É porque a gente sempre vai comer quando ele não quer comer. Porque ele dá tchau assim. Ele é mão de vaca. Ah, mentira. Mão de vaca. Ah, mentira. Aí ele fica assim. Você vai querer comer? Eu não vou. Você vai querer comer? Você vai querer comer? Eu já falei dez vezes que eu vou querer comer. Não precisa perguntar mais dez. Ele não quer que eu coma. Mas é pra ter certeza. Então tá, eu vou comer. Pronto, acabou. E por que eu sou mais provável de brigar na rua? Ah, porque você xinga todo mundo que te corta de carro. Você faz lá o barulhinho com a moto. Com todo mundo que te corta. É. Se tiver que descer pra brigar, você vai brigar. Você briga com todo mundo. Eu sou da paz, mano. Mentira. Pra próxima. Eu sou da paz. Quem é mais provável de esquecer compromissos importantes? Não, isso aqui sou eu, velho. Na boca. Ela é como se fosse minha secretária. Se você quer falar assim. Ô, William, vamos marcar um churrasco? Fala com a Tainá. Eu não sei de nada. Se, vamos supor, você vier falar comigo hoje. Fala, William, vamos marcar um futebol? Vamos. Aí daqui a pouco vem outra pessoa e fala, vamos marcar um churrasco? Vamos. Aí vem outro. Vamos andar de moto? Vamos. Vamos no posto? Vamos. Vamos fazer cachorro quente? Vamos. Vamos. Eu falo, peraí, você vai fazer tudo isso com todo mundo? Não, isso daí eu esqueço. Esquece mesmo. E tem vezes que eu marquei alguma coisa com a pessoa e esqueço de ir. E depois vai te marcar. É. É o pior. Pensa a situação que fica. É ele que esquece de tudo. Quem é mais provável de comprar coisas que não precisa? Nossa, essa aqui gosta. Gosto mesmo. Não precisa comprar um negócio, ela vai lá e compra. Só quando ele não tá junto, porque quando ele tá junto ele não deixa. É, porque se não precisa... E então eu gosto de que ele vai junto atrás de mim. Se não precisa... Como que eu não preciso? Você compra um... Às vezes eu quero comprar um ursinho, que é lindo e maravilhoso, ele não deixa. Precisa? Não preciso, mas eu quero. Tá, mas... Então, a pergunta era... Eu não preciso comprar só coisas que eu preciso. Sim. Claro que não. E por que você compra? E por que você comprou todos esses bonequinhos? Pra enfeitar o cenário. Você não precisa. Ó, vou mostrar o cenário, ó. Aqui, ó. Um monte de bonequinho. Tudo simples. E por que você tem o Minion? Aí, ó. Tá vendo? Lógico que precisa. Você não precisa. Você não precisava. Quem é mais provável de reclamar do troco de um centavo? Ah, eu reclamo mesmo. Reclama. Sou chato com essas coisas. Reclama. Ó, outra coisa que eu reclamo muito. Se eu vou no lugar e tem lá uns 10% pra pagar do garçom. Se o atendimento for ruim? Ele reclama. Pede pra tirar. Eu não pago. Sou chato mesmo. Mas como a gente paga as coisas junto, a gente... Desde o começo da morrer, a gente paga muita coisa junto. Hoje a gente já paga 100% das nossas contas tudo junto. É. Então eu faço ele pagar. Mas tem vezes que eu não pago. Eu faço ele pagar. E se bem, outro dia... O que aconteceu? Eu falei outro dia da bala. Não, aquela vez sim. O que aconteceu? A gente foi comer no lugar. Aí sobrou, sei lá, 20 centavos de troco. Não lembro. Foi coisa pequena assim. Aí o cara do caixa pegou duas balinhas, mas nem falou nada. Eu já tava esperando ele lá fora. É, ele sim. Eu fui pra rua. Jogou assim, ó. Jogou no balcão. Tipo, toma aí duas balinhas. Aí eu falei, o que é isso aqui? Aí ele me deu, tipo, é o troco. Eu falei, não. Quero os 20 centavos. Eu tô errada. Não. Não, nisso não tava, mas é um centavo. Não tem necessidade, mano. Eu acho que tem, porque você tem que pensar assim, ó. O mercado vai lá e coloca. 4 reais e 99 centavos. Você dá 5. Cadê seu 1 centavo? Agora, vamos supor. Tá lá, compra lá. É 4 reais. Deu 4 reais e 4 centavos. Você não tem 5. Mas você também não tem 4 centavos. Eles deixam passar? Não. Então, por quê? Mas anda com moeda de 1 centavo, então. Não, porque você tem que pensar assim. Não é só uma pessoa que passa lá e deixa 1 centavinho. Vou abrir o mercado também e vou falar, me deixa 1 centavo aqui. Pensa quantas pessoas não passam no mercado. Tá, ele briga por causa de 1, 2, 3. 3, 4, 5 e continua brigando. Quem é mais provável de terminar o namoro? Por que eu? Por que eu? Não, você fala por que eu. O outro já respondi. Por que? Ele já terminou umas 10 vezes. 10 é pouco. Quantas vezes eu terminei? Nenhuma. Nem precisou, né? Nenhuma. Ela fazia com que eu terminasse. Nenhuma. Então, não precisou. Nenhuma. Graças a Deus, hoje não parou. Mas no começo do namoro era assim, ó. Toda semana ele terminava 3 vezes. Mas por que? Porque você é retardado. Porque no começo do namoro, toda semana ela brigava. Eu terminava 3, ela brigava 8. Então, assim, tava no lucro ainda. Ah, o João ainda briga 10. Não. Não tem tempo. Não, não é. Quem é mais provável de fazer drama? Não, não é eu. É você. Não. Não é eu. Não é você. Você é dramática, velho. Na boa. Não. Fala por que sou eu. Ele é super dramático, mimado. Ele é tudo. Não é? Por que que sou eu? Porque você é dramático. Eu sou. É. Ele, às vezes, ele é assim, ó. Ele é aquela pessoa que pode brincar com você, mas você não pode brincar com ele. Ah, tá. Ele pega um elástico e dá em você. Vai fazendo ele e faz. Ai, meu Deus do céu. Me machucou. E que você que ela... Aí, comigo é uma super drama. Aí, vem meu irmão ou meu pai e fala. Ai, eu e ele. Ah, você não drama. Lógico que tem que valorizar a cena. Ele é super sem vergonha. Não, tem que valorizar. Por que eu? Ah, não tem motivo. Ele é o dramático da relação. Quem é mais provável de peidar em público? Tô descarado mesmo. Sou eu. Eu tô nem aí. É meio a meio. Você tem que ter vontade de peidar peido, mas... Ué, não é porque tá em público, porque tá em cinema. É, não. Mas o William. Seria o William. Não, eu sou. Eu sou descarado. Eu não tô nem aí, não. Posso estar em público. Com a casa de outra pessoa. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ele peidou. Peidou. É um. Que mentira agora. Você peidou. Ah, que mentira. Quem é mais provável de ficar irritado com coisas pequenas e bobas? Porque eu fico mesmo. Essa aqui você não pode... Ó, vamos lá. Eu tô bem agora. Daqui 5 minutos eu tô irritado. É. A gente tá assim, ó. Assistindo alguma coisa na televisão. Tá olhando lá. Olha, amor. Que legal. Amor, olha que legal. Tô olhando até... Aí eu falo assim... Nossa, amor. Aquela menina é bonita, né? Pronto. Nossa, acabou com o mundo. Hoje não mais. Acabou. Hoje não mais. No começo era muito. Como se eu fosse entrar na televisão... Não. Outras coisas eu fico bem irritada. Mas eles sabem que eu sou assim. Principalmente quando eu tô dormindo e a pessoa fica me lambendo. Ela fica assim, ó. Eu tô dormindo e ele fica lá. Me lambendo. Vai, amor. Acorda. Acorda. É carinho. Vai, amor. Faz isso. Vai, amor. Faz aquilo. Amor, acorda. É carinho. Eu fico muito irritada mesmo. É uma forma de demonstrar carinho pra pessoa. Então, pessoal. Foi isso daí. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se quiserem alguma tag especial, só colocar no comentário aqui embaixo. Deixa sua curtida, seu like aí. Se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal. Todo domingo tem novidade. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Manda pra mãe, pra avó, pro tio, pra irmã, pro sobrinho, pro cachorro, pra pagar. Manda pra todo mundo. Pra saber um pouquinho mais da gente aí. Ver como que é esse relacionamento aí que dá pra entender. Dá sim. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.